Música Vou, remando nas águas barrentas do rio Vou, cingrando a aurora de vento pra ver Eu e minha canoa, história de amor Vou, pescar esperança, seja onde for Sou pescador, eu sou canoa e rio Enfrento, sem medo, panzeiro e rodabria Eu desafio, meu remo Desbravo essas águas Alida fez minhas mãos calejadas Iracema é milagre da procriação E o defesa é o respeito pra conservação Vou, pescar o sustento, hoje, amanhã e depois A lua e a lamparina E eu, minha sina É mar, é preciso ir pra correnteza Eu entrego o meu destino Meu porto seguro é a faixa do São José Onde sou o batuqueiro do pôr e garantido Eu sou pescador Eu sou canoelheiro Enfrento, sem medo, panzeiro Vou, carrapear meu desafio Meu remo Desbravo essas águas Alida fez minhas mãos calejadas Iracema é milagre da procriação E o defesa é o respeito pra conservação Vou, pescar o sustento, hoje, amanhã e depois A lua e a lamparina E eu, minha sina É mar, é preciso ir pra correnteza Eu entrego o meu destino Meu porto seguro é a faixa do São José Onde sou o batuqueiro do pôr e garantido Eu sou pescador Eu sou canoelheiro Emfrento, sem medo, panzeiro Vou, carrapear meu desafio Oh, oh, oh